Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o Champo Paulo Conceição e o Noro Alto falo sobre os vinhos de Algarvejo. Hoje, acessionalmente, trazemos aqui dois, que para mim estão muito interessantes. Vila da Alvor, que neste momento pertence à Quinta da Aveleda. Herdade do Barranco do Val, uma das quintas bastante interessantes, que é bastante recente, mas que está a fazer coisas muito interessantes no Algarvejo. Nós vamos falar hoje sobre os dois que temos aqui. Temos este Vila da Alvor Branco bastante interessante, com as castas Arindo, Sauvignon Blanco, Cantão Vaz e Verdeiro. Para mim o vinho está interessante, não é nada que já não tenha sido feito anteriormente, mas uma ótima combinação, uma ótima apresentação deste vinho. Está interessante, vale a pena. O que é que eu posso dizer? Foi um vinho interessante, foi um vinho que é agradável, é um vinho que acompanha bem marisco, ou queijos brancos de pasta mola. É isso, sim, senhora. Depois, temos mais um branco. Temos mais um branco, e para variar mais um branco, porque eu sou adepto dos brancos, não sei, isto dá-se a tornar um hábito. Este branco é um branco bastante interessante, com três castas, muito interessante mesmo, com Alvarinho. Não é um Alvarinho, mas tem a casta Alvarinho, tem a casta, então, Vaz, bastante cultivada no Alentejo, e tem o Arinto, que no Algarve é uma das castas bastante interessantes, e que nós costumamos fazermos vinhos interessantes. Ela acompanha com três castas, e que nós já tínhamos falando anteriormente, eu já falei das três, nos últimos vídeos que nós fizemos, já falei sobre as três castas que nós temos aqui, neste vinho. O que eu posso dizer, sinceramente, entre um e outro, são os dois interessantes, são os dois agradáveis. Quem tiver a oportunidade de provar o Herodado Barrero do Val, sugiro que aprove. Vila da Alvor, sinceramente, está interessante. Acompanha bem com peixe, sim, senhora. são parecidas de diferente que são, têm algumas, têm parecenças, mas são dois vinhos completamente distintos. São dois vinhos interessantes, são dois vinhos que, marcadamente, têm as suas características e a sua, a sua, a sua forma de ser. E estas três castas do Alvarinho aqui, o Alvarinho, o Antón Vaz e o Arim, que, sinceramente, sobressém. Há ali sabores que... é uma boa experiência. O que eu posso vos aconselhar, neste vídeo, como um dos últimos deste ano, é... se tiver na oportunidade, provem... é... algum dos dois. Para mim, estão os dois muito bem feitos. Vale a pena, tem uma experiência muito agradável. Vai acompanhar muito bem com mariscos. Isso está mais do que certo e aprovado. O que é que eu vos posso dizer mais? Que subscrevam o canal e vejam os próximos vídeos. Até à próxima e um bom ano a todos. Tchau, tchau.